Segundo o levantamento, o Brasil é um dos cinco países do mundo onde a violência contra a mulher é maior. A estatística surpreende os cariocas. Enquanto não tiver amor, sempre vai acontecer. Sou totalmente contra. Ao invés da violência, vamos amar a mulher. As mulheres têm medo de denunciar. Isso faz parte da cultura errônea do nosso país, em que o povo, em vez de valorizar o ser humano, ele valoriza a violência. Se resolve com violência as coisas que você pode resolver conversando. O estudo mostra que os índices de violência contra a mulher subiram mais nas regiões norte e nordeste. Milhares de mulheres no país inteiro não tiveram a sorte de pedir ajuda. O mapa da violência mostra que só em 2013 foram cerca de 4.762 mulheres assassinadas, o equivalente a 13 mortes por dia. Em média, uma mulher é assassinada em cada duas horas. As mais desprotegidas são as mais pobres e as negras. Casos que chamaram a atenção e chocaram o país, como a morte de Larissa Gonçalves de Souza, de 21 anos, que teve o corpo encontrado amarrado e adesivado em uma ribanceira na última terça-feira em Minas Gerais. A polícia ainda investiga o envolvimento do namorado de Larissa. Ele teve a prisão temporária decretada. Outro caso foi a da dançarina Ana Carolina de Souza, de 30 anos. Ela foi encontrada morta na última quarta-feira no apartamento em que morava. O ex-namorado confessou à polícia ter matado a dançarina estrangulada. No início do ano, a funkeira Amanda Bueno também foi morta dentro de casa pelo noivo, que bateu diversas vezes e atirou contra a cabeça da vítima. O problema é justamente cultural. E essas pesquisas que hoje existem, elas nos mostram através de estatísticas, através de números, onde nós devemos atuar. Se essas mulheres virem à delegacia denunciar, a gente pode evitar esse tipo de crime. Obrigado. 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 Obrigado.